O segundo tá tudo à noite, o terceiro quer dizer. Terceiro, já botou a ratoeira em dois. Voltou, veio aqui e voltou. Também tô gravando, deixa ele correr. É muita água, cachorro pra dar conta de verdadeiro aqui tem que ser doido. Isso aí meu véi. Pega, jagunça. Esse de hoje foi garantido. Aí, um de um lado, outro do outro. Volta pra espirrar, pra correr de novo. Já trocaram de lugar. Esse cachorro é doido. Pega, jagunça o erro. Aí ele aí, o verdadeiro. Hoje rendeu três, hoje rendeu três. Três tatuas verdadeiro hoje. Dois tá no buraco e esse sobrou no dente. Ái, pássos... Ái, pássos. Ái, pássos. Ái, pássos. Ái.. Ái. Áis, bears... Páss tiene промисс, tan fruits.